Eu vou aceitar 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 Então, ela vai nos fazer com a peça. O que é isso? Sim, isso é tudo mais. E a ver, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer o melhor. Mas não vou fazer o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer isso aí. E o que você está fazendo? Eu vou fazer tudo isso. Isso é tudo. É isso aí que você está fazendo. Eu vou fazer tudo isso. Então, eu vou fazer tudo. E aí, quando a gente acha que as lembradas estávamos, acho que todo mundo está na cair. Depois disso, ele fica no próprio, ele fica no próprio. Depois disso, ele não faz ou não tem mais fortes. E quando ele é era um pouco de descanso na cair. Ele seria uma cair. Se a gente faz mais um pouco de descanso naquela terra, ele a gente faz uns caros lá estão no rígão. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que o que é um problema de nós é que o que é que é um problema de nós, é que é um problema de nós. É isso que nós temos que fazer um problema. Mas nós temos que irmos para nós, nós temos que fazer uma situação de desigualdade. Na construção da maniaca é uma pessoa que realizam um pouco mais... Que é uma utilização muito complexa. A всяquem do mundo é uma pessoa que é uma pessoa que ou seja... Eles são atuados da mania na minha geração. E agora o que aconteceu é um momento em que o número de doença é um ciclista intratar. O número de doença é um final de doença de MTH. Porque o número de doença é um ciclista de doença. Na primeira doença, o número de doença é um ciclista de doença. Na verdade, o número de 30 anos de vida, a partir de 19h30, a partir de 18h30, a partir de 18h30, a partir de 18h30, a partir de 18h30, a partir de 18h30. O que é o que é o que é? Eu trabalhei com o pessoal, eu fiz um trabalho na terra. Eu fiz o mundo na terra... eles estavam em casa. Eu fiz uma residência, eu fiz uma residência, mas não era mais de uma residência. Eu falava que não estava chegando, mas eu estava em casa e eu estava em casa. Eu estava em casa, e eu estava em casa. e também o nosso canal é muito importante para as crianças. As ruins, tem muito tempo. Eu falo de mais então como era uma escola, como a casa, ou uma daia. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Daí do país está trabalhando assim, dentre ele, mas na história do país, em caso de cair um por cair um acolido acolido a vida acolido a gente no o par a gente a gente v no par a gente na na a gente a gente a gente A primeira vez, eu acho que as pessoas falam de maridão, a maridão e a maridão. Por isso, eu quero que eu possa fazer essa imagem, mas eu não consegui fazer uma imagem. Eu acho que em 180 anos, eu vou fazer um homem que me trouxe um dia. Essa é a vida de uma vida, Eu acho que é muito importante. a boa metação, em brevemente, que a gente não conseguiu fazer uma coisa ou não conseguiu ver isso na hora de fazer a vida, que você sabe que a gente morreu e a gente não conseguiu Barrando as mãos, não estava tão bons Mano, você era tão feliz Eu acabei de dar em mena Então, a melhorar pra que as pessoas Estar초is pela sua vida Você não tinha medo Parko Quando eu lembro do que o lugar Eu chamava que era uma vida Má eu tinha medo que era uma vida Era um espaço É assim que eu chamava oferta E pedi-me-la Não me lembro E aí o que ele vai fazer, ele vai começar a falar sobre o que ele vai fazer. Esse é o que ele vai fazer o que ele vai fazer. Seu trabalho é um problema, eu vou falar que ele vai fazer um problema na minha vida. Mas eu vou ver que ele vai fazer uma coisa que eu vou fazer. Mas o que ele vai fazer? Como esse é um problema? Eu vou fazer uma coisa que você vai fazer com a minha vida. pelo menos que não deve ir agora. Agora, se eu fiz a minha equidad, vamos entender que é que se criaram dejorar E aí quando chegamos em o Zimara, a parte do que antes de ir para a vida Nós vamos usar tais das coisas, nem a qualquer um dos Zimara ou não a certeza do Zimara. Por isso, o Zimara é uma equidadão, porque são primeiras, se eles não estão entendendo muito mais até em uma equidadão de dejo. pela qual é o Zimara, nós vamos ver que ele tem a nossa saudade do Zimara Nós vamos fazer um grande grande trabalho a minha hora. Nós podemos se montar em casa, com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida, com o tempo e a minha vida. Nós deveríamos estar aqui numaба de trabalho, mas estamos juntos em casa para a minha vida. Não é só eu voltar a fazer um vídeo. A primeira coisa que eu estou fazendo é o cobrado de fabricante, o que se chama de metal em um lugar que a gente tem que se transformar em um lugar. Agora, está o leitura de plantar, o maravilloso, tudo isso. Isso permitirá melhor que seja melhor que a gente possa fazer um lugar. e só que a gente vai ficar feliz. Para melhorar a melhorar e a melhorar a cair o desempenho, o que a gente vai ficar mais semelhante. Uma coisa que você vai fazer é que a gente vai virar. Mas todos os anos de idade, naquina toda a gente vai ter uma coisa, e talvez não tenha cheio de você, Eu sempre mandei um.. Eu ... Eu falaria pra isso. Eu acho que era pra mim mesmo. Eu não devo se perguntar a ordem de verdade. Eu sempre respondo muito. Eu costumava 1,5 anos, pelo menos de 5 anos, eu costumava fazer isso. Eu이죠, quando eu comprei uma coisa do nosso trabalho, E como você vai fazer o trabalho? É uma vez que você vai fazer, você vai fazer uma espécie de trabalho. A gente não tem que ajudar a fazer, mas também, se ele vai te fazer melhor o seu pôr. E como vai? O que você vai fazer melhor o que você vai fazer? Você vai fazer melhor o que você vai fazer? Você vai fazer melhor o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? A melhorar o píl. E isso vai ser capaz de fazer isso, Logosamente, o que a gente tem que se referir a um alimento de 50 litros de limitação para que a gente tenha um alimento para um alimento de limitação. Mas, o que foi? Como dizia que a gente tem que precisar de limitação a gente, a gente pode ser que essa é a diferença. E não tem que trabalhar mais fácil de limitação a gente que a gente tem que fazer a limitação. A CIDADE NO BRASIL 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 que não tem mais de qualquer coisa lá, mas não tem que fazer isso para se descixura ao vivo. Há várias iniciativas que estão fazendo com o objetivo. O que você está fazendo com um alimento, com um alimento que trabalha com as pessoas que estão se descançando que trabalha com um alimento para fazer um alimento de um alimento é um alimento que tem melhorar. Agora nós vamos fazer o alimento do que os alimento que é o alimento dos anos. há duas boas. Complexidade do Lisboa. ungsauro que o policialização são��들, mas não é uma bleha na verdade, portanto simplesmente vocêізou SAGIR beginners corroendo sinais da猪 didaít워요. Música 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 que o que não tinha sido, estava a dizer, que não ia ser um homem e um homem que não ia ser. Só que eu disse, que é uma coisa que era pela primeira vez que ele falava. Não é? Porque não, é que o homem é o que ele não tinha sido que o homem não tinha sido que ele não tem a vida. Então, nós vamos fazer o trabalho sobre isso. Então, nós conseguimos que eles se acessam que nós conseguimos que eles falam sobre o trabalho e não se esqueçam que eles falam que eles se esquecem e eles se esquecem Número 2. Mesmo que no mundo tenha sido o melhor. O que você tem na sua vida, o que você tem na sua vida, mas o que você tem na sua vida? E se você tem que não tenha sido o mesmo. Se você tem uma vida, você tem que apenas se manter. Você tem que ser o mesmo tempo. Você tem que ser o mesmo tempo, e você tem que ser a ver, O que é isso? Mas o que o que ele falou é que ele estava no esmergante. Ele estava no esmergante de um grande pensamento. Ele estava no esmergante de um grande pensamento. Ele estava no esmergante de um problema e ele estava no esmergant. Não sabe se você não se vê como um grande pensamento. e eu vou fazer isso. Eu queria dizer que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ficar com esse momento. Eu queria que você tenha que fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso e eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu tenho que ver se o senhor está fazendo isso. E aí O que é isso? A gente já sabe que eu estou fazendo um projeto de aliança, mas que é uma das duas pessoas que eu conheço 15 anos. Por isso que eu estou fazendo 15 anos. Então, eu estou fazendo o ano de 10 anos. Então, eu vou fazer uma cidade em São Mughali, a cidade de São Mughali, então, eu vou fazer uma cidade em São Mughal. Eu vou fazer uma cidade em São Mughal e também. E eu vou fazer uma cidade de São Mughal. Eu acho que é muito importante. Os amémãos de refeições A make-a ainda está recorrendo A cidade de Warwick A cidade de São Paulo A cidade de São Paulo Carreira e o trabalho Plastica, o fio e o fio É uma vez que O trabalho é recorrendo São 30 anos Mais é uma coisa que não faz Ainda devendo ser A cidade de São Paulo A cidade de São Paulo Comunidade de professores, os anos de vida, nos lembramos, nos ensinamos com os homens. Esses são os homens. Eles nos comprovam que não nos falam para os homens. Mas o que a gente sabe, que nos ensinamos, onde ele era? Eu sei que no ano passado, eu não sei que nem são os homens. A agência do ícão, elesairam com a massa. Se tirar as fome, só um barco, a agência dele a gente vai aplicar como prêmia da casa. Isso você tem que evitar a sua alhambra. Mas, não devem acabar com o plástico. Mas, vocês vão continuar, mas não devem identificar. Vocês acompanham dentro de uma galera e elas estão ficando em casa. Eles devem ter um forte. O que é o que é o que é? Na minha parte, o trabalho é um trabalho para a gente que trabalha no dominar. Uma grande coisa que trabalha no trabalho no dominar, e o trabalho é muito bom para a gente que trabalha no dominar. A primeira coisa é que nós temos que fazer o nosso deslizador, que é o almoço e o almoço. O almoço é o almoço. Então o almoço é que todos os almoço, mesmo que todos os almoço, o almoço com o almoço, o almoço com os almoço. para que eles possam fazer um bom trabalho e a melhorar a vida 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 para que associações a vida e a melhorar a vida a vida e a melhorar a vida O trabalho, por isso, é um lugar que a gente vai fazer um lugar de se ação de qualquer um lugar, e a gente vai criar um lugar para o que eles estão criando. Mas o que eu acho que o nosso país é um lugar de se transformar com a cidade, eu acredito que a gente não tem que se transformar com a cidade, mas é uma mudança de se transformar com a cidade. E isso é um lugar de se transformar. A gente vai pensar em um lugar de se transformar com a cidade, Mas como é que o mundo se sente, as vezes só nos partneria em uma forma de rastrear naquele dia não está até aqui. Se puder causar o vizinho já havia chegado naquela esfera que tomou mais ou menos mais não existente. O que é? Assim, se a criança errou um irmão é um irmão O que é isso? que fazem o ponto. Eles fazem os quadros. Mas o problema é que eles ainda estão acreditando. A imagem do lado, eles que não estão fazendo. A imagem do lado, eles não falam que os quadros podem ficar. Vocês estão mecanismos de ter os quadros. Pra que seja, nós temos que nos ajudar. Então é como nós temos o momento, que se torna a 220-2 do lado, eles possam de ter escritórias e não é que o partido estacionamento do governo do Brasil. ... ... ... ... ... ... E aí Quando a gente vê isso aí, ele tem 18 tadrê de poxê. Quando ele fala, ele tem uma colar de plástico, um arco de alimino. O que se levou para as suas mudanças? Não, não é? Quando ele descobriu para as mudanças, quando ele não está gravando, quando ele fala, 19 horas? Eu Viviane, eu estou trabalhando com 10 mil anos, eu fiz eles trabalhos em vez de para fazer isso. Eu tive um trabalho de fazer isso. Eu vou trabalhar com a gente, então eu lembro de um trabalho. Eu fui fazer uma trabalha com 10 mil, 10 mil, 10 mil, 30 mil. É um trabalho para ver, é o que eu acho. E aí é um problema Você está na casa e na casa? Você está na casa e na casa? Você está na casa É muito bom Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? Não é isso? Agora, nós estamos em um tempo de desenvolvimento A gente quer fazer um tempo que não se torne a cair A gente não pode fazer um tempo A gente quer dizer que a gente não tem A gente quer dizer que a gente não tem e não conseguimos fazer o projeto do Aliminio. São pessoas que estão no bordeiro, que estão no Cifre, que estão no Banho. Neste caso, quando você está fazendo o projeto, você pode fazer o projeto, mas você pode fazer o projeto de trabalho, mas não pode ter que fazer o projeto do Aliminio. Mas o que acontece, o nosso companheiro é um projeto, e vamos ver com o projeto de trabalho, que é um projeto de trabalho, Mas o nosso trabalho... Nós fazemos um trabalho de um lugar para fazer um lugar para fazer um lugar. Esses são fáciles. Nós fazemos um trabalho de um lugar para que você se faça. Isso é fácil. Nós fazemos um trabalho de um amigo de Leiawood. Nós fazemos um trabalho com o nome da gitarra de Leiawood. Ou o Google. Nós fazemos um trabalho com o barrage. Mas nós fazemos um trabalho de um lugar. É fácil. É malo. A gente tem que vergonha de aljiria. É a gente que está usando a aljiria. É uma coisa que tem que se pôl no 20 a 30 dinara. É o que a gente faz isso? É o que a gente fala. É isso. É isso. É isso que vai ser um milho de milho de milho de milho de milho. É isso que eu vou fazer um milho de milho de milho de milho de milho de milho de milho. e porquê os séculos estão comprando, mas ainda não vão dar atenção novos. Nós trajemos os séculos que nós vamos dar atenção Quando nós faremos a gente nascendo, se tornando os nossos professores. Esses com eles foram fechados um ano de 10 anos. Nós chegamos na igreja, que было com os sessões. Uma forma que quando você queira comer os séculos, O que é o que é que é um dos milagros? É que é um dos milagros que estão emproucarem. Mas, quando a gente tem um fogo, a gente tem um pouco de água, mas a gente tem um pouco de água? Não, não. O aluminí é sempre que não é. O aluminí é sempre que não é. O plástico, o aluminí, um pouco de tudo. Eu sei que é porque o aluminí é um problema, mas mesmo o aluminí é o suficiente. Porque o aluminí é 400 anos para fazer o aluminí. Mas o aluminí é um problema. O aluminí é um problema, por exemplo? O que são todos os alunos? Ele é um e-mail? Ele é um e-mail para o liquidar. Não temos de maneira para avançar. Qual está o sistema de cacagem? O sistema de cacagem é tão fácil, que a cacagem é só. E o que é a dechete de 30 anos por dia? Deu tempo, 30 anos por dia. Plástico. Você tem um pedaço? O CD-collector é a coletora, a coletora, a coletora, o coletora, é muito difícil. O que é o CD-56? É o CD-56, o CD-56, o CD-56. O CD-56? O CD-56 é o CD-56. O problema é recuperação. Porém, a venda do CD-56. Se Há um monte, mas há uma milha é dica. E o Olá é o que eu sou, eu sou um monte, e ele tem um monte deorian Gegenmajão. Nesseis, um milha, um milha, e um velhinho, e esse é o que eu trabalho Eu acho que eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Porque eu sei que aquela coisa, a prova que eu vou fazer em ferramenta. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu acho que é um exemplo que é a primeira coisa que eu vou fazer com os seus vinhos, que eu vou fazer com os seus vinhos. Eu vou começar a fazer isso, e quando eu vou fazer isso, a reunião. A partir de conforme a fazer, a partir da liga, quando a gente se envolve, a senhora a gente vai virar a língua. Isso pode utilizar como usado para o marco ver它. A partir desse modo, ele vai virar a terra, ou verificar a terra de casa. A senhora, por exemplo, a gente vai virar a língua de liga de nước Mas é que a gente pode não conseguir ver porque tem mais raiz. A gente tem que fazer! A gente pode falar sobre... Um pouco ou... Como um dia que vamos fazer um recém de proteção naquina da Beníblia. Hoje em dia, e quando um percebeu um recém de proteção naquina, e onde vamos fazer proteção naquina da gente, essa pessoa que vamos fazer um recém de proteção naquina da penesinaia, Quando a gente se fala comigo pra nós, antes de nos acercer vamos ou melhorar. Mas, a gente não aceita você, não é necessário pra ele. Ou quando esta gente se chama? Ou é que eu gosto? O que você acha que nós não nos molemos? É um negócio que você não faz. O negócio é um negócio que nós chamamos. Acontece Neste a estrago que serviu o mesmo que estejam com o habitat. Sem dúvida que eu sou que você não seja o atraso do nosso site. Então o que eu acho que você não faz? Você acha que você não faz com o atojo? o que não os trabalha ao longo da sua vida não é o que o trabalho mas o trabalho numa mudança é um instante de um vida e a casa está com a vida e a vida mudou para a vida A vida mudou a vida é uma mudança de decantação quando a vida mudou a vida é uma mudança de vida e é uma mudança de vida é uma mudança de vida é uma mudança de vida E nos avisamos ainda só para os balizos, a estratégia da Alemanía, por exemplo, que já usou a bateria 30% de alíquos néitoras a bateria. Mas o problema é que viel trabalho para os balizos. E como esse é o piorassa, eles diesem zumbido é 600 bíblicos de água. Eles um zumbido 50 em dois anos de água. E quando a gente fazia uma coisa que não conseguia, eu não conseguia fazer isso. Quando eu fiz o março, eu fiz o março de fogo, eu fiz o março, depois eu fiz o março, depois eu fiz o março, depois eu fiz o março, eu fiz o março, eu fiz o março, Então é a nossa história. É a história de nós. Inclusive, nós somos o nosso trabalho. Nós somos trabalhadores e nos transformamos. Nós somos ela. Nós somos ela. Nós somos nós. Nós somos os nossos dias. Nós somos nós. 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 Então, nós estamos fazendo o trabalho de um trabalho, um trabalho de um trabalho. Depois do mês, nós começamos a fazer o trabalho. Às 8 horas, cada trabalho de um trabalho de um trabalho. Às vezes, nós podemos trabalhar com o trabalho. Às vezes, nós podemos trabalhar com o trabalho de um trabalho de um trabalho. Às vezes, nós temos que perguntarmos... Por exemplo, nós estamos fazendo uma coisa que é um grande. às vezes devemos pedir o modelo de manejo de mago. Ainda não é um modelo. Então, nós trabalhamos de manejo. Deixando o modelo dela, nós trabalhamos de manejo mesmo. Quando ele deu o modelo de manejo, foi um modelo com o modelo dela. Foi uma explicação muito que era artístico, sem o modelo dela. Aqui, quase, já estava comemorando. Vê-la quatro associações. E associações, que eles são chamados de Aqipa, que seja o que eu fizer. Providando como o Jaldens, a , e os outros. Mas ficou assim como o Reza, foi um bordo de, quando o trabalho era uma pelota, se não for há 1, Mas a gente tem que fazer com o produto que a gente faz. A gente faz muito bem, porque tem produtos que você pode fazer, às vezes, você não pode se diferenciar com o produto que você trabalha na matéria primeira. A sua vida, você faz muito bem. Se você tiver uma temperatura de temperatura, você pode virar demais, às vezes, você pode fazer um produto que você faz. Você tem que fazer um produto que você trabalha na matéria. Nós trabalhamos com o serviço e o serviço. Todos os artigos são muito bons. Então, é um domínio muito rico. E todos os autoritários têm um problema. Isso é claro. Eles têm um problema de importação. Eles têm um problema de importação. Eles têm um problema. Eles têm um problema. Eu tenho certeza. Eu posso garantir que o serviço é mais de 80% do serviço. Hoje, nós temos um problema de importação. Nós temos um problema econômico. Nós temos um problema econômico. Nós temos um problema de importação. Nós temos um problema que nós temos um problema. Nós temos um problema de importação. Nós temos um problema de importação. e o velha na ginião e o êxismo. O que é que eu acho que nos temos aqui no mundo que é um trabalho para todos os que eles me ajudaram. Eu acho que o rão é uma pessoa que tem que se mudar e o que eu acho que é um grande. Mas se eu acho que não é uma coisa na vida e o riqueza na ginião é uma coisa que eu acho que eu vou fazer uma coisa que o povo não tenha mais. Essa é a sua situação. O que é o que é o que é o que é o que é? e a equilíboração da Valorização. São Seltan, que não é um operativo, que não é um processo de desenvolvimento agora. As pessoas que estão se tornando, ainda não se tornando, mas não se tornando em 8 anos, Em 18 anos, em 18 anos, em 18 anos, Onde vivem com o petróleo? Onde vivem, onde vivem. Não são só Ms. Tuva? Mas mesmo temos a casa Mas hoje não era tão forte Ele foi esse que conseguimos tentar Então, esse mundo já prometeu Certo, mas você não sabia que Não era um poderoso e não aprendeu a gente Não era um poderoso não era um poderoso Você viu o seu tamanho نزل نزل n pewn p 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.